O bairro de Apipucos, no Recife, já foi um engenho, o Dois Irmãos. É aqui que começa a nossa volta ao tempo. Em 1936, já não havia plantação de cana na área de 10 mil metros quadrados. Foi quando a terra ganhou um novo e ilustre dono, Gilberto Freire, um dos brasileiros mais reconhecidos no mundo. Escritor, jornalista, poeta, pintor, criador de uma ciência chamada tropicologia. Bom gente, primeiramente bom dia. Meu nome é Ivan, vou guiar vocês aqui na visita na casa do Gilberto Freire. Vamos conhecer a Fundação Gilberto Freire, lugar onde foi morada do Gilberto Freire por mais de 40 anos. Olha que lindo que é aqui, tudo preservado, tudo original, Ivan? Tudo original, tudo preservado da época do Gilberto Freire. Então aqui era a sala de visitas, onde Gilberto Freire recebia os amigos para uma conversa. É apenas uma pequena parte do acervo do Gilberto Freire, que tem aproximadamente 40 mil exemplares. Gente, se vocês observarem aqui na mesa, tem algumas obras do Gilberto Freire, eu acho que a principal obra dele, O Casa Grande e Senzala. A obra onde Gilberto fala sobre a mistura das raças, a criação do povo brasileiro. Então a mistura do branco, do negro com o índio. Esse ano, a primeira edição do Casa Grande e Senzala faz 80 anos. O livro já foi publicado em 13 países e em outubro vai ter uma versão em coreano. É uma cópia da primeira edição dos Lusíadas, de Luís de Camões. Então foram 150 cópias feitas do original, dos Lusíadas, de 1572, e distribuídos ao redor do mundo para as pessoas que eles consideravam mais importantes e mais influentes. Por que precisa pôr luva? Para a preservação do livro. É um livro muito antigo. Essa edição é de 1921. Então, para preservar, para as próximas gerações, até para as pessoas que venham conhecer a casa mesmo, que a gente está utilizando o Lucas. Caridade aqui. A caixa toda em prata, o brasão de Portugal. Aqui a dedicatória que o Gilberto recebeu, 29 de janeiro de 52, do Sarmento Rodrigues, que era o ministro do Tramar lá de Portugal. Então, gente, esse ambiente aqui é a sala de jantar da casa. Era onde o Gilberto se reunia com a família para fazer as refeições. Podem observar as paredes. São todos azulejos vindos de Portugal, da igreja Nossa Senhora da Soledade, uma igreja do século XVIII. Então, a prataria também dessa sala, toda portuguesa, os móveis em jacarandá, a madeira de lei, a madeira que o cupim não rói. E os pés de vidro da mesa, era uma curiosidade da casa, que foi uma adaptação feita pelo Gilberto, para evitar que as formigas chegassem até o alimento. Então, era colocada uma pequena porção de água em cada recipiente desse. E tem aí uma bebida diferente, criada pelo próprio Gilberto Freire, não é? Criada pelo próprio Gilberto, isso mesmo. É o conhaque de pitanga, uma receita desenvolvida pelo próprio Gilberto Freire. Então, ele colhia a pitanga e fazia a bebida aqui na casa. Então, ele servia para as pessoas que vinham visitar a casa. Então, essa é a sala de Gilberto Freire, onde ele guarda as condecorações, foi guardado e preservado também pela família até hoje, as condecorações recebidas de diversos países. Então, ele não era reconhecido apenas no Brasil. Então, no mundo todo, Gilberto foi reconhecido. Em especial, aqui em destaque, a que ele recebeu da Rainha Elizabeth II, a Ordem do Império Britânico. Até os oito anos de idade, o Gilberto não sabia ler nem escrever. Só veio aprender a ler e escrever com o professor de inglês do irmão dele. Pelo fato do professor ser nativo, ser americano, o Gilberto aprendeu primeiro o inglês. Logo em seguida, com nove anos, aprendeu o português. Com o pai, aprendeu o latim. E logo em seguida, com o professor, o francês. Então, quer dizer que essa era a posição que ele trabalhava? A posição que ele trabalhava. Assim, ele passava horas e horas com a perna na lateral da poltrona mesmo, se vocês observarem aqui na fotografia. A posição da cama revela até uma crendice do Gilberto Freire, porque ele não dormia com os pés para a saída da casa. Ele acreditava que se dormisse com os pés para a saída, a morte vinha mais cedo e pegava a sua alma pelos pés. É aqui no quarto do Gilberto Freire e da Dona Madalena que o nosso passeio termina. O nosso, porque o seu, se você se interessar e quiser vir, vai ter mais ou menos 40 minutos. Você ainda vai andar pelo sítio, conhecer o memorial Gilberto Freire, onde estão os restos mortais. E aí eu quero saber aqui da turma, o que é que a turma achou? Muito interessante, bem conservado, lindo, tudo lindo. Ficou me esquecer. Concorda com ela? Concordo. Agora eu me senti há dois séculos atrás. A visitação na vivenda Santo Antônio de Apipucos, a casa do Gilberto Freire, funciona das nove da manhã às quatro e meia da tarde. A entrada custa dez reais, meia custa cinco. Esse passeio é apenas uma das atrações da fundação que leva o nome do Gilberto Freire. A fundação Gilberto Freire, ela atende, entre outras atribuições, atende a pesquisadores. Nós atendemos o público em geral. Não só, como vocês conheceram, escolares, mas atendemos a turistas também, que vêm não só do Brasil, como do exterior. Legenda Adriana Zanotto